O Coringão amanhã, portanto, estreando na Taça Libertadores América contra a equipe do Liverpool. Lá no Uruguai, no Estádio Centenário, enfim, o Corinthians que também não tá lá aquelas coisas pra essa temporada. Muitos jogadores veteranos, contusões, e a polêmica é a dívida que o Corinthians tem de quase um bilhão de reais. Então o presidente do Hilo Monteiro já falou que não tem mais contratações não, é o que tem. E o objetivo não é ganhar títulos, o objetivo é ir bem nas competições, fazer caixa e pagar a dívida, viu Samuel Cinto, que é grande. Quase um bilhão de reais o Corinthians deve. Um bilhão? Quase um bilhão. Quase um bilhão. Pois é. É dinheiro, hein? É o orçamento da cidade franca. É isso aí, não é brincadeira não, cara. É muito dinheiro. Orçamento do ano, né? É muito dinheiro. Nossa, você tá doido.